Isso é bom! Legal o café de reciclado! É! É! Vocês dois! Olha! Eu estou sabendo que a senhora não tem namorado na cidade! É verdade! É porque a senhora não conhece uma oração especial para arrumar namorado! Se você aprendeu, você vai arrumar namorada! Você não tem namorada, não é isso? É! Você conhece? Conheço! Conheço uma oração que é para arrumar namorada! Eu sou amigo de Montero, e é amigo dele! Eu vou ensinar para vocês sem cobrar nada! Nadia! Eu quero aprender então! Pegue esse bando aí para vocês! Já, hein? Porque eu vou ensinar para vocês a oração de São Luís! Conhece a oração de São Luís! É político! Agora! 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 A joelha! A joelha! A joelha! Isso! Olha! Vocês têm que dar alguma coisa depois, que é para arrumar namorada! Entendeu? É como se eu aprendei! Entendeu? Ah! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Olha! É o seguinte! Vocês têm que colocar uma costa, uma costa! E tudo que eu falar, vocês falam a mesma coisa! É simples! É simples! Oração de São Luís! A mesma coisa! Oração de São Luís! 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 Até que fim! Até que fim! Até que fim! Não! Oração de São Luís! 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 Bora! Eu, presidente, por que essa saiu da minha oração, garotada? A pessoa não tem direito a um momento de festa secada? Não gostei! Ah, é! Não, não gostei, não! Eu, vamos conversar sobre outro assunto! Eu estou muito triste! Por quê? Porque eu fui roubado! Roubado? Como assim você foi roubado? Roubaram um jornal do Cumprindo Novinho, fazer as notícias da cidade, e, inclusive, o rosto ali, Marcelo, tirou o Móis! E foi no jornal! E aí me roubaram o jornal! Ah, eu te ajudo a procurar o jornal! Vamos procurar o Jornal! O Tedego! E daí? Está lendo o meu jornal! Você não pode chegar aqui com a boca aqui, ele é só jornal, não! Mas é o meu filho, já vi lá! Vai lá e dá uma olhadinha pra ver se realmente é o senhor! Eu já olhei, eu tenho certeza! Como você tem certeza, meu senhor? Está feito letrinho, igual meu irmão! Um monte de letrinho pra cada um filho! É o meu filho! Outro irmão tem a coroa! Vou pedir pra ele! Oh! Pede com educação, viu? Pedi com calção? Educação! Oi, Tedego! O que foi? Me empresta esse jornal aí! Não! Nossa! Pedi com educação? Pedi com educação! E aí ele falou o que pra você? Não! Escreve esse jeito! Vê! E estou comigo! É minha presença! Você vai deixar! Não, não vou deixar! O que que eu faço? O que que eu faço? Vamos acompanhar esse jornal! Vamos acompanhar esse jornal! Eu vou ver aqui direitinho! Alguma coisa que estiver acontecendo! Aham! Aham! É que ganha jogar luta de sítio de bola, né? Volta! Carinha! Fica! 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 Chega! Chega, Olha essa notícia aqui. O que está acontecendo aí? Olha aqui. Meu Deus do céu! O que foi? No circo do Beto Carneiro, uma vaca ensinada comeu o carro de vidro? Morreu? Não, nasceu o misericórdio. Quer dizer? Você gosta de passarinho? Gosto! Tem um passarinho na lona. Olha lá pra você ver. Segura ele! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Ele quer! Não solta eu não, não vou passar uma droga nele, entendeu? Meu Deus do céu! Pessoal! Essa notícia aqui não! Vem cá, ele! Olha! Lá na Síria, uma criança do Estado Islâmico... Olha! Solta a bomba! Tudo bem! Uma criança foi avistada com uma faca enorme na mão! Uma criança com cinco anos de idade! Fazendo o quê, rapaz? Com uma faca enorme na mão! Fazendo o quê? Passando manteiga no pão! Não! 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 Não pega agora pelo chute forte, né? Algumas eu vou! Dá! Você vai lá e dá um chute forte na poupança! Deve ser um jornal! Mas quê? Hehehehe! Eu chego lá e dou um chute na padaria dele! E chego assim, né? Não! 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 Mas cuidado! Ei! Eu sei disso! Tem que ter cuidado com ele! Calma! 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 Eu tenho o enforce! Te Nurse! Meu authority MMA! Fredråga Decidi막! De abs! Benef! Pareu na minha cara! Calma! 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 Calma!! Aí você vai chutar a poupança dele. Quando ele for te bater, você se abate. É. É defesa pessoal. É defesa? Eu chuto ele. Para que ele bater, eu abaixo. Toma! Não, não, não vai dar certo, não vai dar certo! O que que eu faço? Você tem que se abaixar antes que ele bater. Que depois não resolve mais. Agora que vocês vão abaixar? Mas precisa ser antes? É antes. Ah! Entendi. Deixa eu ir pro mesmo agora! Fala até antes. Deixa eu ir pro mesmo. Eu chego lá e abatei. Toma aí, Arita! Eu abastei antes. E? Bateu depois. Aparei. Você não tem ninguém. Eu vou te ensinar em câmera lenta pra você aprender direito. E eu sou ele e você ele. Exatamente. Pra eu saber o que eu tenho que fazer. Câmera lenta. Aí eu vou chegar lá e dar um chute em você. Câmera lenta. Ei! O que é isso aí? Adoro em câmera lenta. Câmera lenta. Não dá pra não saber. Aí você se abaixa e pensa. Câmera lenta. Isso é câmera lenta? Câmera lenta. Mas o que eu tenho que fazer? Câmera lenta. Câmera lenta. Câmera lenta. Câmera lenta. Agora é Mitudia. Câmera lenta! Câmera lenta! Não, não. Não, não. Câmera lenta. Eu já assisti um filme de caráter, entendeu? Olha, Lampalha na ação vai acabar com você agora. Prepara! O menininho é carato! Por quê? Por quê? Por quê? Ele passa agora na minha roupa! É que... É que... É que... É que... Pego! 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 Pego!